Mônica Novaes está ao vivo. Esse golpe específico, como é que era praticado? Boa noite. Boa noite, Magno. Olha, em resumo, eles fraudavam os documentos para dar entrada em aposentadorias, colocando aí datas retroativas para o início dessa aposentadoria, valores bem mais altos dos salários, aumentavam o tempo de contribuição. Então, eles forjavam todo e qualquer documento que pudesse aumentar o valor a ser recebidos por esses supostos aposentados e pensionistas. O prejuízo calculado aí pela Polícia Federal é de 76 milhões de reais. E o que eles conseguiram economizar, a gente pode dizer assim, futuramente, seria que eles continuassem essa quadrilha, essa organização criminosa, continuassem recebendo e com as projeções de por quanto tempo mais eles vivessem, poderiam receber ainda um bilhão e meio, quase um bilhão e meio. Então, que agora foram cessados graças a essa investigação, graças ao trabalho, a operação da Polícia Federal. Foram essas prisões em Goiânia e mandados de busca e apreensão aqui também no estado de Pernambuco, no estado do Tocantins e em São Paulo. Eles descobriram que há a participação de uma servidora do INSS que beneficiava o marido dela, dois irmãos do marido dela, um sobrinho, além de vários agenciadores. Então, essa operação, ela já havia começado meses atrás, a gente anunciou aqui. Esses são desdobramentos, outras prisões devem acontecer. E como você disse, né, Magno, eles estão sempre de olho. Aí uma pessoa começa a se aposentar, um pensionista vai receber um benefício. Eles conseguem fraudar, então, todos esses documentos para poder receber a mais. Eu volto com você. Obrigado, Mônica.